Vamos lá, é o seguinte, o vídeo de hoje é um negócio muito louco, é um negócio muito louco que eu tava querendo fazer há muito tempo Ontem eu recebi uma mensagem do Vlad, pra quem não conhece o canal do Vlad, é o Vlad do Área Secreta Ele me mandou uma mensagem e falou assim, ó, Donk, eu tô indo pro Brasil Por que eu tô mandando assim? Ele manda mensagem falando, hein? Amanhã eu tô indo pro Brasil e prepara um negócio louco aí pra gente ir aí e bagaçar no seu vídeo Aí eu falei, ah não, você não tá falando isso não, você não tá falando isso não Esse vídeo vai ser o seguinte, eu vou fazer a maior dinamite, a maior bomba do mundo que vocês já viram, mano Aqui, aqui agora, aqui em casa, só que eu não vou explodir, eu só vou explodir quando o Vlad chegar aqui e ele ver esse vídeo aqui e tiver muito like, mano Então mete o like nesse vídeo aqui, mano, tem que estourar esse like, mano O Vlad vem e fala assim, pô mano, o bagulho foi louco, e vocês querem mesmo que a gente gravar junto E a gente vai gravar junto pro canal dele também, e vai sair vídeo aqui no meu canal junto com ele E essa dinamite que eu vou fazer, mano, a gente vai cavar um buraco, eu e o Vlad vai cavar um buraco Gigante, e vai jogá-la lá dentro pra não ver a bagaceira que vai fazer, mano Eu acho, na minha opinião, que não vai sobrar nada Eu acho que eu exagerei dessa vez na quantidade de bomba Vamos lá, é o seguinte, primeiro de tudo, o que que eu vou aprontar pra me fazer junto com o Vlad? Mano, pera aí, deixa eu pegar aqui que eu comprei um arsenal de bomba Pra começar, mano, pra começar, nós já vamos começar com chave de ouro Sabe o que é chave de ouro? É isso aqui, ó Logo treme terra, mano, logo treme terra Mas é o seguinte, um treme terra já faz um bagaço Imagina dois, mas agora, calma aí Imagina três treme terra, mano Eu vou amarrar os três treme terra de uma vez Os três, assim, ó, vou meter silver tape Eu comprei até silver tape, mano Vou amarrar os três juntinho, assim, ó E quando o Vlad vê isso aqui, ele vai falar Meu Deus do céu, o que que você tá aprontando, meu Deus? O que que você quer que nós faça? Você quer que nós... Vire o planeta de ponta cabeça? Então é o seguinte, primeiro de tudo, o treme terra Segundamente, o que que a gente vai fazer? O Vlad gosta de barulho Sempre o Vlad fala pra mim Eu gosto de coisa que faz barulho Eu gosto de coisa que, sabe, chama atenção Eu falei, ô, Vlad, mas calma aí O que que você quer? Na hora, sabe o que eu lembrei? Dou uma pinta com vara Isso aqui tá solto, entendeu? Eu acho, ó Um busca pé já faz um regaço Só que é o seguinte, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai colocar nem dois E nem três E muito menos nem quatro Eita, já veio logo dois juntos E muito menos nem cinco E muito menos nem sete E muito menos nem oito E muito menos nem treze Nem quinze Na verdade, nós vamos colocar quinze e buscar pé junto Nós vamos amarrar os quinze E vamos fazer, sabe o que? Vamos acender todos de uma vez, mano E tudo lá dentro do buraco Mano, vocês vão ver o que que vai acontecer O Vlad falou, Dom, que eu quero barulho Então é barulho que você vai ter, Vlad Vou até ligar pra ele Calma aí Se prepara que o planeta vai virar de ponta cabeça amanhã Tem uma bomba que se chama Malvina, mano Essa bomba aqui, ó Essa, essa aqui Eu vou falar pra você, mano Essa aqui, você quer destruir o que você quiser na sua vida É só comprar a Malvina A Malvina tá aqui, ó O que que eu vou aprontar com a Malvina? Se uma Malvina já faz o regaço, mano Imagina duas Imagina três Imagina uma caixinha que vem quantas? Que vem dez Imagina uma caixinha Dez unidade, mano Eu vou fazer uma demonstração aqui Deixa eu ver se acabou, acabou Imagina as dez, assim, ó Imagina as dez, assim, ó Amarrada, junta, mano Imagina a bagaceira que vai ser, mano E eu vou arrumar tudinho aqui pra vocês Verem agora E amanhã vem só o regaço Se prepara, mano Na moral mesmo Que até eu tô com medo Eu acho que o planeta vai virar de ponta cabeça Não vai achar em petróleo E pra começar a esquentar Pra começar o bagulho a ficar louco O que que nós vai jogar? Mas qual é o nome dessa aqui? O Tornado Essa aqui é o Tornado É o Tornado mesmo Tem esse aqui Tornado aqui, ó Mano, nós vai jogar Tornado Uma, uma E muito menos nem duas E muito menos nem três E sim quatro Nós vai jogar quatro Tornado, mano Vamos ver qual que vai ser a bagaceira Das quatro juntas Amarrada Isolada com fita Com silver tape Com papel Com papel higiênico Com papel alumínio Pasta para brilho Limpa alumínio Cera, jaque Sabão de coco líquido E também não poderia faltar A batom A famosa batom Pra essa menininha Que quer passar um batom Na boca aí, ó Passa essa daqui, ó Esse aqui é um batom Da Mary Kay Nossa Essa aqui você vai ficar Com a boca vermelha O resto da vida E ainda pra ajudar Essa aqui vem vinte Vinte unidades, mano Eita gota Se uma só já é um bagaceira, mano Imagina vinte, meu irmão Vinte É, dá vinte É, essa bagulha vai ser louco Então essa daqui Se uma só já faz um bagace Imagine vinte Amarrada tudo junto Meu Deus do céu Minha mãe vai escutar Daqui de casa esse barulho Então pra começar, mano A gente vai fazer o que? Vai amarrar os três Tremeterra junto Vai amarrar os três juntos Pra ficar louco lá Vamos ver como é que vai ficar Os três amarrados Meu Deus do céu Isso aqui Se um só já Já treme a terra Imagine três, meu irmão Vai tremer lá na China Aqui, ó Os três tá prontinho No ponto de fuga É acender um aqui Assim, ó Acender o pavio aqui, ó Já era Corre, meu irmão Então o treme-terra tá pronto Pra deixar ele mais fixo ainda Eu arrumei silver tape Essa cola Essa fita aqui, mano Tem uma cola Que não solta mais nem ferrando Então ela vai jogar silver tape Bem aqui, ó Aí Pronto, senhor Aqui não solta mais Nem que a vagatuce E o boi cuspa Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquelas quatro tornados Que eu tenho, mano Vou juntar todas Já vou deixar tudo juntinho Assim, ó Todas Vlad, se prepara, Vlad Que isso aqui você nunca fez na sua vida Ó, vou passar fita em todas Vou passar fita em todas aqui Assim, ó Pra deixar junto Ah, mais uma vai estourar, mano Regaça Vai todas Vai regaçar todas Calma Relaxa que eu sei que eu tô fazendo Agora eu vou colocar silver tape Porque a silver tape É a silver tape, né, mano? É segurar Coloca a silver tape Aê Astonado também já ficou pronta Essa daqui, ó Eu juro pra vocês Se essa aqui Não fazer um Continuar o buraco Que a gente já fez, mano Não achar uma mina de ouro Eu não me chamo o Don, ok? É, apesar que não é meu nome mesmo Agora pro negócio começar a esquentar Fica louco Que eu vou fazer Os busca-pé, mano Vamos juntar todos eles Vamos juntar todos eles Que agora o negócio vai ficar como? Nem eu sei como vai ficar Porque, pelo amor de Deus Eu tô ficando perdido aqui já, mano Tanta bomba Juntei a varetinha aqui, ó Pra não soltar nenhum Agora a parte de cima A parte de cima não é meio de fita aqui, mano Sem dó e sem piedade Ah, mas como é que você vai acender todas aqui, mano? Eu tenho um maçarico Que na hora que eu acendo Ele parece uma boca do dragão Então na hora que eu acender aqui Vai acender todos juntos, mano E eu vou colocar dentro do buraco Que eu vou fazer O busca-pé também já ficou pronto Já tá todos aqui, ó Tem 15 busca-pé, hein? Já deixa aí nos comentários aí Qual que você acha que vai ser Vai fazer mais buraco Agora uma das dinamites que eu tenho aqui Que eu falo pra você, mano Essa daqui Nem eu esperava que ela ia fazer esse barulho Na hora que eu fui estourar pela primeira vez Eu não vou soltar nenhuma bombinha aqui Pra vocês ficarem com mais ansiedade Com mais vontade de ver o próximo vídeo Vai ser estourando todas essas bombas aqui que eu fiz Aqui, ó Agora as malvinas Vamos fazer o quê? Vamos enrolar todas as malvinas também Sem dó e sem piedade Aqui, ó Entendeu? Calma, calma Calma aí, Rabilão O que tem que fazer aqui embaixo? Pronto Malvinas já tá prontas, mano Olha só os pavios Olha como é que ele ficou, mano Nossa, isso aqui o maçarico vai acender todas Na hora que acender Eu vou fazer assim E segura Que aí o bagulho vai ser doido Então tá aqui, ó A malvinas também já ficou pronta Agora Vamos pra qual, mano? Agora o bagulho vai ser louco Vai ser qual? Agora vai ser as B4 Os batons Vambora Pronto, mano Já tá aqui, ó Todas as B4 Aqui tem 20 B4 20 batons Isso aqui dá pra você passar um batom numa boa Aqui já tá tudo certo Aqui eu vou meter silver tape Aqui eu necessito passar aquela silver tape Senão vai cair fora Aí, ó Vamos passar silver tape Já era, ó Tá todas aqui, ó Essas aqui eu vou falar pra você, hein, mano Vou mentir pra você, não Essa aqui vai fazer uma bagaça Uma bagaceira Naquele buraco que eu vou fazer Que nem eu vou saber o que tá acontecendo Vou ficar desnorteado Vou falar, meu Deus Onde que eu estou? Então pronto É o seguinte Esse vídeo foi só pra me mostrar pra vocês O que que eu vou aprontar com o Vlad Se ele falou pra mim que queria surpresa Pra fazer um regaço Então eu preparei uma surpresa Pra ele fazer um regaço Ah, lembrando vocês Deixa aí nos comentários também Qual vai ser a... O kit aqui que eu fiz Que vai fazer o maior... Maior barulho O maior regaço Eu acho, na minha opinião É o treme terra É o... Como é chamar? Cascavel Imagina os três... Meu Deus do céu Isso aqui vai fazer um barulho, meu Lembrando vocês Não esquece de se inscrever no canal Pra não perder esse vídeo amanhã Pô, meu Deus do céu Não esquece de perder esse vídeo Eita É o Vlad Me mandando mensagem Ô, Dom, que aí? Vamos ver Oi, Vlad Opa Tudo bom, cara? Ah, imagina Nós vai gravar o quê? Quatro vídeos juntos? Vai ter quatro vídeos? Ah, tá bom Demorou então Nós vai gravar então Falou, Vlad Ixi Opa Demorou Três pipoca Falou, rapaziada É nóis Tamo junto